A Itália é o fim do mundo, a Itália só sabia, a Itália é o fim do mundo, the end of the world, andei eu aqui a fazer dívidas e tudo mais, olha, chega a hora, fim do mundo, de grego. Eu bem que andava desconfiado que Portugal não tinha capacidade para um evento tão grande dessa maneira, quando houve o fim do mundo, Portugal, aqui em Portugal, não, eles não têm capacidade, eles não têm capacidade para um evento desse género, isto é um evento muito grande, the end of the world, eu achei que eles não tinham capacidade, também andava estranho que eu não via eventos no Facebook, não recebia convites do fim do mundo, mas pronto, quem se lixa, olha, é o pubinho, andei eu aqui a fazer dívidas e tudo mais, olha, chega agora a hora, espera aí pá, pronto, olha, vai acabar, deixa-me viver a grande, e nada desta vida. Ah pá, eles deixam ser algargões, lá os astros e os troféricos, e essas porras todas, já algargões, já basta o parlamento, lá os políticos e tudo mais o governo, ou eles queriam mas é-me tentar enganar, mas pronto, olha, eu é que me lixo, agora tenho as dívidas todas para pagar, que se lixo, se calhar amanhã já haverá outro fim do mundo, espero o que seja desta vez aqui em Portugal, um evento desses anos com fogo, mas pronto, olha, olha como é a vida, já que não é o fim do mundo, está lá visto.